Você tá estranhando, com silêncio durando Não bati na sua porta, que eu sou de telefone na porta Ninguém te fala que viveu chorando Fim morrendo pelos cantos, cê começa sem se preocupar Cuidado, a mão tá apertando o mundo A vida é te incomodando, te esqueça de gravizar Um monte de mensagem vinha na sua cara É o tempo, é o tempo, é o tempo É você com o outro e fora, pra você larga dela São coisas que você não vai ver no lugar Um monte de mensagem vinha na sua tela É o tempo, é o tempo, é o tempo É você com o outro e fora, pra você larga dela São coisas que você não vai ver no lugar Bate, Deus e Atenejo Ninguém te fala que viveu chorando Fim morrendo pelos cantos, cê começa sem se preocupar Cadê? A maluca perturbando Todo mundo incomodando Esqueça sem te avisar Um monte de mensagem vinha na sua tela Eu vou ficar gritando seu nome no meio da rua Pra você colocar e falar, pra você larga dela São coisas que você não vai ver no lugar É o monte de mensagem vinha na sua tela Eu vou ficar gritando seu nome no meio da rua Eu não sei quando e fora, pra você larga dela São coisas que você não vai ver no lugar Brilho Mix Sempre as melhores pra você Eu conheço esse tipo de cowboy Mas parece que eles não conhecem nós Bota limpa, bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é pior de verdade E a gana nunca me puxa pro beijo Bota limpa, bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é pior de verdade E a gana nunca me puxa pro beijo É o que deveria ter feito Bom, descer, passando de edges Dizem o William Mix Ninguém você não viu Desenha o limite com um zel Cê não guarda uma flamada do meu mel Cê não guarda uma flamada do meu mel Sério quente, apoca de som credit Quem aqui adora a um Você não guarda uma flamada do meu mel Quente limpa, bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é pior de verdade E a gana nunca me puxa pro beijo Bota limpa, bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Demonstrad aqui é pior de verdade E a gana nunca me puxa pro beijo E o William X O William X De Tamarjo, Bahia Eu conheço esse tipo de Acóio Mas parece que eles vão correr Sem nós Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é pior de verdade Minha gana nunca me puxa pro beijo Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Demonstra que é pior de verdade Minha gana nunca me puxa pro beijo É o que deveria ter feito Se não tá comendo E o William X Se não guarda uma provada do meu mel Seria o mel e uma tirada de sapéu Quem é que amara? Se não nasceu pra ser troféu Se não guarda uma provada do meu mel Cê não vale uma tirada de sapéu Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é pior de verdade Minha gana nunca me puxa pro beijo Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é pior de verdade Minha gana nunca me puxa pro beijo DJ o William X O DJ mais copiado do Brasil Tá saindo, tá beijando Como se não houvesse amanhã Tá se iludindo à toa Porque no Instagram tá cheia de fã Aí tomou sorte de realidade Um barril a deixar caixão Que eu passo ao lado Da toa de mim pra superar Não mudou agora Até trocar O William Mix O William Mix Tocando só as tops Bota limpa, não combina mais com a minha Não quero o corpo de salivusar Esse desejo de perigo Sua boca de balada Não combina mais com a minha Não quero o corpo de salivusar A meia boca já volta A boca não sei lá Bate Deus e Atenejo E aí tomou sorte de realidade Bateu a essa caixão Que eu passo a saudade Da toa de mim pra superar Provo não gostou Agora quer trocar O William Mix O William Mix De Itamaraju Bahia, Bahia Não combina mais com a minha Não quero o corpo de salivusar Esse desejo de perigo Sua boca de balada Não combina mais com a minha Não quero o corpo de salivusar A meia boca já volta A meia boca já volta Vou não canse lá Bate Deus e Atenejo A meia boca já volta Eu sou o corpo de salivusar Eu sou o corpo de salivusar A meia boca já volta Eu sou o corpo de salivusar Eu sou o corpo de salivusar